O que tá acontecendo nessa casa que tá tudo fechado? Não tô gostando de nada disso, hein? Olha a avó, tá fazendo pilates lá, ó. Bom dia! Bom dia! Oi, filho! Tudo bem? Tudo bem, e vocês tudo bem? Hoje a avó não aguentou? Ah, tava passando o aparelho. Ahn? E alongando as costas e alongando um pouquinho agora. Já já vai pra exercício. Ahn? Que legal, vou deixar elas à vontade. Daqui a pouco a tia Cida vem também hoje pra dar uma geral aqui na casa da avó. E o avô? E o avô? Ahn? Ah lá! Oito e meia! Nem quis saber de levantar. Então deixa eu dormir, né, gente? Então deixa eu descansando, né? Mas, graças a Deus, esses pequenos detalhes que a gente tá fazendo aqui, principalmente do pilates, assim, tá sendo muito importante pra vovó Elza, viu? A gente percebe que vem mudando muito e ajudando, né? Então é tudo aos poucos.